O que a prefeitura fez com as linhas de ônibus é um absurdo. Agora você tem que pegar duas, três conduções até conseguir chegar em casa. No meu governo, você vai ser ouvido e o transporte vai atender ao seu interesse. Eu vou baixar o preço da passagem, vou acabar com a dupla função motorista e trocador e garantir ar-condicionado nos ônibus. O contrato com as empresas vai ser transparente. Você paga pelos ônibus, então tem o direito de saber para onde vai o seu dinheiro. Freixo 50, prefeito, é o Freixo!